Olá, queridos, bom dia, bom dia a todos vocês que já estão aí conectados, juntos, hoje nós vamos orar e hoje nós vamos orar para você alcançar o perdão de Deus. Você já pensou assim, o que fazer para alcançar o perdão de Deus? É sobre isso que nós vamos orar nesse dia. Olá, queridos, graça e paz, eu sou o pastor Oswaldo Lobo, pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná, também diretor do Instituto ISO, eu tenho trabalhado e ajudado pessoas há muitos anos, mais de 20 e tantos anos, a saírem da prisão do cativeiro imposto por Satanás e seus demônios. E a questão da culpa, ela tem levado muita gente a achar que Deus é incapaz de perdoar os seus pecados. Então, eu quero hoje ensinar você a orar a Deus pedindo perdão pelo seu pecado, perdão diante do Senhor e saindo liberto dessa culpa que tem seguido a sua própria vida, que tem destruído a sua própria vida. Jesus ensina que só existe um pecado que não tem perdão, é o pecado contra o Espírito Santo. Jesus diz aos fariseus, em Mateus capítulo 12, ele diz o seguinte, todo o pecado será perdoado entre os homens, mas o pecado contra o Espírito Santo, a ofensa contra o Espírito Santo não terá perdão nem nessa era, nem na vindoura. A pessoa não encontra perdão nem hoje e nem diante do tribunal do nosso Deus. Todos os outros pecados, eles têm perdão. Pastor, mentira tem perdão? Tem. Pastor, traição tem perdão? Tem. Pastor, envolvimento com prostituição, com imoralidade, tem perdão? Tem. Pastor, envolvimento com pornografia e roubo, tem perdão? Tem. Existe perdão para todos os pecados, menos um, o pecado contra o Espírito Santo. Quando nós negamos o ministério do Espírito Santo na nossa vida, ou quando nós rejeitamos que aquilo que é feito por Deus, pelo poder do Espírito Santo na vida de homens, isso é negado, isso é sonegado, as pessoas dizem, eu não creio nesse poder de Deus através de Jesus, ele está pecando contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo não é um pecado que você comete num dia, numa hora, numa palavra que você diz, mas é o pecado que você comete a vida inteira quando você não aceita Jesus como teu Senhor. Pastor, e os outros pecados? Tem muita gente que é movido por uma culpa, por um tribunal, o seu coração funciona como um juiz muito rigoroso contra a sua própria vida. Mas Jesus, ele diz que se confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Pensa num juiz que é fiel à sua palavra e ele é apto para te perdoar. Tem muita gente que pensa que Deus é um Deus castigador, opressor, é um juiz num tribunal mau, mas Jesus, ele desfaz essa mentira, dizendo que o Pai, que o nosso Pai que está nos céus, é um juiz que é bom. Ele diz, assim como o Oriente está distante do Ocidente, ele afasta o pecado de nós. Assim como o Brasil está distante do Japão. Certa vez eu viajei com o pastora Fabiola, fomos pregar no Japão. O voo demorou 39 horas entre escalas, até a gente chegar na cidade que nós queríamos, fomos pregar numa região, numa ilha e também numa outra região grande do Japão. Foram 39 horas, assim como o raio cai no Oriente e é visto no Ocidente. Há uma distância enorme. Então Deus quer afastar de nós o pecado através de quê? Do perdão. Foi por isso que Jesus veio. Ele veio para perdão de pecados. Ele veio para buscar pecadores e chamá-los ao arrependimento. Então a primeira regra para o perdão é número um. É você reconhecer que você é pecador. Tem muita gente que acha que vai entrar no céu porque é bonzinho, porque é justo, porque é religioso, porque segue a religião correta. Gente, não é nada disso. Largo é o caminho da perdição. Estreita é a porta que dá a vida eterna. Jesus é a porta. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Então a primeira coisa é você se arrepender. Essa é a mensagem que ela vem carregada do Antigo e do Novo Testamento. Arrependei-vos, sede batizados. Quando a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia fala sobre arrependimento no livro de Salmos, no livro de Provérbios, em todos os livros chamados de proféticos. Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, todos os chamados profetas, que são considerados como a Bíblia os chama de profeta menores, porque seus livros são pequenos. Ou seja, Ozeia, Joel, Amóis, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, todos eles falam sobre arrependimento. Eles arrependeram. João Batista, que tem um apelido de voz, que clama no deserto, aquela voz, é um grito no deserto. Esse é o apelido de João Batista. É o nome que a Bíblia dá para ele. Ele diz, arrependei-vos, raça de víboras. Então não é religião que salva a gente. Quem salva a gente é o chamado arrependimento das obras mortas. Hebreus, capítulo 6, verso 12, fala sobre seis princípios rudimentares da fé, entre eles é o arrependimento. Para que você seja perdoado diante de Deus, você deve se arrepender. O arrependimento faz com que você não pratique aquilo que você praticava. Você não machuque mais a sua família do jeito que você machucava. Você não viva mais no pecado do jeito que você vivia. É muito interessante que existe uma cultura que faz parte, inclusive, de uma política. E ela diz que as mulheres não têm direito a nada. É muito interessante isso. E os homens têm direito a tudo. São mentiras que são trazidas diante do coração dos homens, diante dos corações das mulheres. E tem muita gente que aceita isso, que acredita que a sua vida foi feita para viver na miséria, foi feita para viver de sofrimento, foi feita para viver de dor. E não se arrepende dos seus pecados. Não se arrepende da destruição que fazem dentro da sua própria casa. Existem pessoas, existem hoje novelas, falam sobre isso. Hoje existem caminhos de ensinamento que falam sobre isso, que são caminhos de destruição. Além do arrependimento, o homem deve confessar os seus pecados. Não é só você dizer assim, não faço mais. É você homologar a sua culpa diante de Deus. É você dizer, Deus, eu pequei. Davi, quando ele foi confrontado com o seu pecado, ele diz, eu pequei. O apóstolo Pedro, quando ele é confrontado com o seu pecado de ter negado Jesus três vezes, ele confessa três vezes o amor dele a Cristo. O apóstolo Paulo confessa o seu pecado quando ele diz, eu antes fui perseguidor, blasfemo e injuriador. E eu fui perdoado por isso, porque eu fiz num tempo da ignorância. Então você deve confessar os seus pecados diante de Deus. E número três, para que você seja perdoado, você deve perdoar. Aliás, o apóstolo Pedro faz a seguinte pergunta para Jesus. Até quando eu perdoarei aquele que me ofende até sete vezes, Jesus diz, não digo até sete, mas até setenta vezes sete. Ele conta a história de um tribunal, de um rei que faz contas e que chama um devedor e que perdoa a enorme dívida desse devedor, mas esse grande devedor não perdoa a pequena dívida de alguém que deve contra ele. Então o grande devedor é colocado dentro de uma prisão, sujeito a tormentos. Presta atenção no que eu vou falar para você. Todo mundo se compara ao devedor menor. Ah não, devo uma pequena. Na verdade, o que Jesus está querendo contar para Pedro é que todos nós temos uma dívida impagável diante de Deus e que somente nós perdoando o próximo, nós seremos perdoados. Aliás, Mateus capítulo 6, Lucas capítulo 11, Jesus ensinando a orar, fala o seguinte, ele emenda no final da oração da chamada do Pai Nosso, ele diz, se perdoarmos as ofensas, Deus também nos perdoará. Mas se não perdoarmos, o vosso Pai que está no céu não vos perdoará. Jesus, ele coloca dentro da oração chamada de Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofendidos. Hoje eu quero orar para que você se encontre com Deus, arrependido, que você se encontre com Deus, confessando seus pecados e você se encontre com Deus com o coração limpo de amargura contra os seus irmãos em nome de Jesus. Pastora Fabíola vai orar e eu vou orar em seguida. Oi gente, um rápido intervalo, você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar, dá um like, compartilha e se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor eu quero pedir que o Teu Espírito Santo, no dia de hoje Pai, mediante essa palavra que foi dada, que haja entendimento, que haja sujeição a sua palavra, que haja temor do Senhor. Ô Senhor, que o Senhor revele a cada um, Pai, aquilo que tem realmente impedido eles de terem uma vida liberta, uma vida tranquila, uma vida de intimidade com o Senhor, que nada mais afaste eles, nada mais cause peso, afaste distanciamento do Senhor, Pai. Senhor libera, Pai, aos corações deles, traga a memória, traga ao entendimento, tudo que tem aprisionado, tudo que tem distanciado do Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor revele, revele, Senhor, caminhos tortuosos, pecados secretos, ocultos, Pai, uma vida, Senhor, pecaminosa, vida de distanciamento do Senhor e que haja, Senhor, haja arrependimento, haja, Senhor, mudança de vida, haja temor ao Senhor, Pai, que cada um no dia de hoje esteja com o coração, Senhor, liberado para pedir perdão ao Senhor, um coração também pronto a perdoar os seus inimigos, os seus adversários, aqueles o qual eles têm ofendido, aqueles o qual eles têm se oposto, aqueles o qual eles têm feito mal e muitas vezes nem percebe. Espírito Santo de Deus, traz essa sensibilidade no dia de hoje através da sua palavra, traz entendimento, Pai, para que essas vidas sejam libertas, sejam realmente saradas, sejam curadas e seja uma vida de intimidade com o Senhor, de proximidade, de dependência total do Senhor. Pai, que eles exercitem o perdão, o ato de perdoar e o ato de pedir perdão, de serem perdoados também, Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero liberar a palavra de bênção sobre a vida de cada um deles e que o Senhor traga perdão e os ensine também a terem um coração perdoador. Estejam sempre prontos a perdoar, Pai, em nome de Jesus. Vamos orar, Deus e Pai querido, em nome de Jesus. Nós queremos confessar diante do Senhor que temos nos desviado dos seus caminhos, nós temos vivido uma vida de desobediência, temos vivido uma vida de distância do Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor nos traga perdão, queremos que o Senhor nos sonde o nosso coração, veja se em nós é algum caminho mau. Pai, existem hoje famílias destruídas, porque a liderança da família está afastada do Senhor. homens que querem submissão das suas parceiras e querem uma completa liberdade para si mesmos e não percebem que isso é pecado. Homens que estão sendo desonestos, mulheres que estão traindo, filhos que estão desonrando. Pai, nós queremos confessar os pecados que nós cometemos. Não adianta nós confessarmos o pecado dos outros, para que sejamos perdoados, temos que ser honestos conosco, com o coração de cada um de nós. Olhando para trás e vendo que nós deixamos um rastro, confessando que nós deixamos um caminho, uma trilha de destruição. Palavras duras que saíram da nossa boca, palavras inúteis que saíram dos nossos lábios. Queremos confessar, queremos nos afastar do pecado, queremos romper aqui diante do Senhor, com todo o vício que nós dizemos que não conseguimos vencer, mas que na verdade nós gostamos. Queremos pedir perdão por aquilo que os nossos olhos veem, por aquilo que nossos ouvidos ouvem, por aquilo que as nossas bocas falam, por aquilo que nossas mãos fazem e pelos caminhos que nossos pés andam. Mas também queremos perdoar o ofensor, queremos perdoar o agressor, queremos perdoar aqueles que nos fizeram mal. Nós nos posicionamos diante do Senhor como ofensores da Tua Palavra, mas não queremos nos afastar e nem rejeitar o perdão que vem pelo Teu Espírito Santo. Nós hoje pedimos que o Teu Espírito Santo entre na nossa vida. Te pedimos perdão por ter rejeitado isso. Colocamos Cristo no centro da nossa história e o Senhor nosso Deus no trono do nosso coração. Nós aceitamos o perdão hoje e declaramos diante do mundo espiritual que a nossa dívida foi paga pelo Senhor Jesus e nenhuma mais, nenhuma perturbação de acusação terá garantia de nos acusar, porque o nosso Deus estabeleceu o perdão sobre nós. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia. Deus abençoe a Tua vida. Se você gosta da mensagem, se inscreva no canal, deixe teu like, aperte o sininho para você receber as recomendações. Se você quiser aprofundar muito nessa área de libertação, batalha espiritual e cura da alma, aproveite. Esse mês nós temos uma promoção no Instituto Exo, no cursos.pastolor.com. São cursos de libertação, batalha espiritual e guerra espiritual e cura da alma. E todos os cursos, eles estão com desconto de 50%. Na página de pagamento, você deve escrever a palavra Êxodos 2021, tudo junto. Êxodos é com a letra U-S. Êxodos 2021, tudo junto. E aproveite esse tempo na plataforma cursos.pastolor.com. E os nossos livros que vão te abençoar e vão te preparar para a guerra espiritual estão na loja www.institutoexos.com. Deus te abençoe e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam abençoadas.